O que a gente brincava antes? Tinha o anel do beijo, tinha a boca de forno, cai no poço, tudo a gente brincava, tinha brincadeira do esconde, de vez em quando as crianças ainda brincam, mas não é igualmente a gente brincava antigamente. E quando estava chegando a Semana Santa, qual era aquela brincadeira que o pessoal gostava de brincar? Quando estava chegando a Semana Santa, nós brincavamos de fazer juda, para apresentar, colocar nas portas dos vizinhos à noite, fazer juda com a cabeça de mamão. E a gente passava o dia todinho no mato, fazendo esse juda, para a noite aparecer na comunidade. Tinha muitas brincadeiras na Semana Santa, que hoje a gente quase não vê mais. É, a gente brincava do queima, brincava do... da bandeira, de vez em quando a gente ainda brinca ainda da bandeira, do queima também. Só que, assim, antes era mais animado, porque as crianças, os jovens, adultos mesmo, se interessavam mais nas brincadeiras. Hoje, os jovens já não querem mais. Só que a gente sempre ainda tem essa brincadeira, incentivando, para que eles possam continuar. Quando nós chegamos para cá, a animação que tinha antes, que não tinha hoje, que antes era até melhor, a animação era, a gente brincava de roda, a gente brincava roda de São Benedito, que era a festa de São Benedito que a tia Dardô fazia, né? Tinha os teços, que a gente ia para os teços na casa dos vizinhos, tinha o bolo de púba, o bolo de porvinho, e era animado, não tinha energia, mas a gente era mais feliz. Hoje tem tudo e a gente não é feliz que nem era antes. O bumba, o meu boi... Na semana certa tinha um tipo de brincadeira aí, que o pessoal sempre... até hoje o pessoal ainda brinca, né? Até algumas, né? É, o lindô... É, o lindô... As brincadas de lindô, pagode... Tudo era bom, assim, essas coisas. Fazia ajuda pra botar na posta do Laudimira, que era sempre o festeiro do Laudimira. Fazia ajuda, botava nas postas pra ter as festas no Sábado da Aleluia. Que a gente ia... Amanhecia o Sábado da Aleluia, a gente saía na casa dos padrinhos pra dar a benção de joelho. Essa tradição... Que era palmatória. Que era palmatória, né? Que era pra... Era tradição dizer que tava tirando... Que toda filhada saía na casa dos padrinhos pra dar a benção de joelho, né? Tinha que joelhar, louvar do Senhor Jesus Cristo, fazer o Senhor louvar do Senhor Mãe Santíssimo. Pensa meu pai, pensa minha mãe, pensa minha madrinha, minha avó, meu padrinho. Era a pessoa da família que a gente considerava o mais velho, né? Encontrava na rua, ajoelhava e dava a benção. Porque isso é em qualquer lugar? Em qualquer lugar. Na pedra, na lama, na areia, em qualquer lugar, ajoelhava e dava a benção. Hoje não tem mais. O respeito era maior, né? O respeito era maior. A maior consideração, a gente nem se compara com a consideração que a gente tem hoje. A gente tem parada que foi mudando, né? Mudou, né? É, e agora tá bom que entrou a associação agora, tem tudo em cadeia. Vamos andar muito. O que ano você chegou pra cá? Ai, meu irmão, não sei dizer, meu irmão. Ai, meu irmão. Quando você chegou pra cá, você ainda mexeu com roça aqui? Mexi. Quando a senhora chegou pra cá, já tinha energia? Tinha só o motor, não sei. O motor, né? O motor, né? Aham. E assim, que era cheio de mato, assim, uma casa era próxima da outra, como é hoje? É, toda a maioria, tudo era de... De pai. De pai. De coisa, de barro. De barro, né? De tal. Outras de cavalo, caminha mesmo, tinha uma parte que era. Lembro bem que nós cheguei, mas que nós chegamos aqui na época de 75. Pra nós chegar até aqui hoje, viemos de caminhão. O caminhão era pau de arara, é. Era tolando lá de Santa Fé pra cá. Nós atolemos umas quatro vezes no Corgo, né? Passei no Corgo Formiga. E vem de lá pra cá, até cheguemos aqui. Cheguemos aqui, as casinhas que nós tínhamos, conseguimos. As casinhas cobertas de capim sapé, ou que fosse de pai de banana braba, né? Tampada de pau a pique, né? Essa época que nós chegamos pra cá. As facilidades que nós tínhamos, que tinham as terras melhores pra porroça. Hoje nós não temos essas terras, né? Que hoje é tudo coberto de pastagem dos proprietários, né? Então, naquela época, nós tínhamos os paus de arrozinho de casa. Milho, batata, feijão, essas coisas. Nós não dependíamos de comprar nada, né? Sim. Eu conheci minha mãe na época aqui. Minha mãe e as outras mulheres. Socava arroz no pilão. E era quem mantinha a despesa de Santa Fé na época. Com arroz socado no pilão. Elas levavam no final de semana. Vinha aquele pessoal de fora. Igual, no caso, na época, eram os gatos, né? Sim. Os gatos compravam daquele pessoal que tinha e vendiam. Mas o que era gato? O gato era aquele pessoal que era aqueles empreiteiros, né? Vinha aqui, pegava o pião. A vez ficava trinta dias no mato, o que fosse mais. E quando vinha, ficava dois, três dias em casa. O gato tornava a abonar aquele... Abonava a nós com aquele pouco de dinheiro e levava pro serviço novamente. Então, nossa vida mais era essa na época, né? E você, assim, foi o primeiro vereador eleito aqui na nossa cidade, né? Foi. Foi o primeiro vereador eleito. A gente encontrou muita desculidade aqui na época, porque aqui nós... Na época nós aqui era zero, né? Sobre problemas de energia, saúde, educação. Aí de lá pra cá foi melhorando, né? Tinha... Nós tínhamos um grupo gerador antes de eu ser vereador, mas hoje nós conseguimos energia direta, conseguimos água, conseguimos várias coisas, né? Campo de esporte, né? Ampriemos mais colégios. Voltando à história dos gatos, minha Rosa. Quando vocês iam pra trabalhar assim, se combinava o preço, já pegava logo um abono, não era? É, já pegava o abono. Aí não combinava preço e serviço? Não, não combinava preço e isso. O preço era combinado depois lá. Depois tivesse lá, se desse no preço, fazia. Se não desse, já era obrigado a fazer, porque já tinha pegado aquele dinheiro, né? Quer dizer que já tinha o dinheiro, era obrigado a fazer, né? Era obrigado a fazer. Já tava devendo, né? Já tava devendo aquele serviço sem ver. Quer dizer que se a pessoa, se o serviço fosse barato, você era obrigado a fazer? Era obrigado a fazer, pelo menos até cobrir aquele valor que a gente tinha pegado. Tá. Aí quando cobriu o valor, eles vinham deixar vocês de volta? Muitas vezes vinham deixar, muitas vezes não vinham. Igual, cansemos de sair da beira do rio Araguaia na época de ir a pé até chegar aqui, né? A pé? 60 quilômetros. 60 quilômetros. Cansemos de vir. Dormia nas estradas, né? Aí até chegar aqui. Nós, nós é alemã de joca, nós é alemã de joca, compremos aquela charquinha ali no domingo do leite. Que hoje agora nós entregamos, deu pro domingo do leite, vendeu pro domingo do leite. E nós, aí nós tratamos de uma roça, comendo só a macaxeira cozinhada com garapa de cano. Era o arroz nosso, a comida nossa era aquela. E chegamos pra cá, quem tinha só roupinha no corpo, era bater e ficar dentro de casa, mexugando na beira do fogo. Era difícil, né? Em 79, nem estrada aqui não tinha, nem transporte. Que pra gente, a dificuldade maior era pra gente pegar um ônibus, que vinha duas vezes por semana do pontão pra cá. Era segunda e sexta-feira. Muitas vezes, cês chegavam nas placas, pra entrar aqui era obrigado a adular o motorista. Era muito difícil, dificuldade grande demais. E a gente tinha que vir com o saco nas costas, sofrendo. E hoje não, hoje tá bom, porque o carro tá na porta. As facilidades, grandes facilidades, o que tinha aqui, hoje melhorou 100%, não foi só 90%, foi 100%. E aqui, de primeira, as casinhas eram tudo de paia, era de cavaco. Hoje, se conta as casas de paia, tudo é de teia. Nós temos muitas vantagens, além de quando nós chegamos aqui. Muito, muito mesmo. É que, de primeiro, existia umas coisas que, graças a Deus, sumiu daqui, que era a dificuldade. É. Você ir na Santa Fe era a maior dificuldade, andando aí de pé por dentro do mato. Hoje você anda de carro. A hora que você quiser, moto, é carro, é ônibus, na porta passa cinco ônibus aqui. De primeiro era difícil, porque quando você pega um ônibus, tinha que ter... Era duas vezes por semana. Se preparar pra aquele dia, você tá preparado pra ir em Araguaí. Foi em 79. Parece forte o que você falou, né? Eu não sei disso. Em 79 que eu cheguei pra cá. Aí as coisas eram tudo mais difíceis, né? É como a gente diz, os trampostes, que era desse jeito que não tinha... Você trabalhava na roça? Trabalhava na roça. Eu fui criada trabalhando de roça. Dentro de dez anos que eu já trabalhava de roça, né? Mas hoje em dia, nós não vamos pra roça mais não. Pelo menos aqui na comunidade, né? Pois é, hoje em dia não vamos mais pra roça, porque não tem mesmo nem roça pra ir. É trabalho só nos quintal, é capirando nos quintal, limpando terreiro. Pois é. Aí tá assim, desse jeito, né? Nessa dificuldade. E aí melhorou mais, né? Porque agora as casas eram de cavaco, né? De pai, aí agora tudo é de teia, de cidadezão. E tamo muito achando mais melhor as coisas. Eu já pensou que vai melhorar mais pra frente. Quando foi que você chegou aqui, seu Laro, na comunidade? Quando foi? É. Foi isso. A primeira vez que eu vim pra cá foi em 70. Isso. Assim, perguntar aqui pro seu Antônio aqui também, a época que ele chegou. E quero saber de vocês dois aqui, como que era o tipo de serviço de antigamente. Se o fazendeiro vinha contratar vocês. Conta aí pra nós aí. Eu cheguei aqui em 69. E o fazendeiro era o seguinte, o fazendeiro vinha aqui... Era o fazendeiro mesmo que vinha? Não, o gato. O gato. O gato vinha atrás dos pinhão pra trabalhar. Aí a gente ia, trabalhava. Às vezes até o... A gente só ia, mas era abonado. Pegava o abono pro serviço e ia. Ficava pra lá um tempo, quando era fim de semana vezinha, quando era mais perto, quando era mais longe, ficava 30 dias fora. Já aconteceu assim alguma vez de trabalhar e não receber? Eu já. Você pode contar pra nós? Eu trabalhei ali na fazenda ali do que era do Bojinho, que hoje é do Soli. Nesse tempo era do Bojinho. Trabalhei e não recebi. Mas era fazendo o que assim? Era... Era rachando, rachando destaque, tirando destaque. Tirando madeira. E aí eu trabalhei e não pagou. Mas vocês não pegavam o abono primeiro? Não, eu andei lá e não peguei nada, abono nenhum. Não deu abono não. Lá foi com ele mesmo o dono. Mas aí... Mas aí o tipo de serviço era só rachar madeira que vocês trabalhavam assim? Não, a maioria era juquira. O que a gente mais fazia era juquira. É com preta assim. Era juquira, era madeira. Sempre tirando estaca pras fazendas. Até que, inclusive, eu também tirei estaca pra uma fazenda lá na reunida. Eu não recebi também não. Recebi por metade. Não recebi tudo não. E quando vocês iam trabalhar assim, tinha um alojamento pra vocês ficaram nas fazendas? Não. Ficava lá dentro do Bojinho, lá dentro do prastinho de barraco de lona. Mas todos os finais de semana eu tava em casa, né? Quando era aqui perto, era. E quando não era, era só com 30 dias. Com 20 dias, 30 dias que vinha. Mas assim, naquele tempo, quando vocês iam pro serviço, vocês pegavam o abono, combinavam o preço. Quando chegava lá era o mesmo preço ou tinha, mudava assim, quando chegava mudava o preço? Tinha deles que era o mesmo preço e tinha vezes que mudava. Pra melhor ou pra pior? Pra pior. É. Tinha o carro levar. Quando era pra vir e ir embora, aí se não tivesse dinheiro, tinha que vir de a pé. Igual o negro enfrentou muito. Saiu um... Rodar a noite toda em nosso trato pra poder chegar em casa de a pé pra vir dar um voto aqui em Santa Fé. Quer dizer que pra vocês, pra ir tinha o carro pra ir, né? Tinha o carro pra ir. Mas enquanto não terminasse o serviço lá, não tinha carro pra vir. Quer dizer que se quisesse vir embora antes de terminar o serviço, não podia vir? Não podia vir. Só se... Se quisesse vir de pé. Mas o gato não pra... Não... Não liberava o carro pra trazer, não. E o Nego Barro, já teve alguma coisa desse tipo, Nego Barro? Hum... Não. Eu... Tu sempre trabalhou de carteira assinada? Não, graças a Deus. Eu gosto desse trabalho de carteira assinada. E aí é o seguinte. Eu acho bom direitinho, velho. Porque... Se não fosse esse governo que nós temos hoje... Eu não sei nem como diria. Porque... Esse mês agora eu tô parado. Uns três vezes parado aí. Aí é o seguinte. Eu... Tô recebendo um segurinho, velho. Se não fosse isso aí, eu tava... Rolado. Do graças a Deus, aquela governadora nossa. Maria da Pirata. Ela é a filha de um dos primeiros moradores, né? Da comunidade. Então, ela pode estar falando como surgiu, como que foi que os primeiros moradores chegaram até a nossa comunidade, de onde eles vieram e aonde que eles fizeram as suas casas, as primeiras moradias da nossa comunidade. Ela pode estar respondendo isso aí pra vocês. Sobre isso aí, olha... A primeira vez que nós chegamos pra cá, foi só quatro famílias que iniciou o cocalinho. Nós começamos ali onde era o Domingo do Leite, que era ali... Era quatro casas. Fizeram as quatro roças, colocaram as quatro casas. A dificuldade, quando foi pra nós ir pra cá, nem estrada não tinha. Era através de animal. O transporte que nós tínhamos era animal. Nós ia botar aquelas cangaias, botava o jacá no animal. Aí enchia de menino. Nós tínhamos... Nós era um bocado de menino, aí botava um menino um de um lado, outro do outro. E dentro daquele jacá, era ser o transporte que nós veio pra cá. Pra poder sentir. Porque nós morávamos num vovó, na nossa comunidade tinha, chamava Pedra Santa. Aí, a gente de Pé do Morro. Tava entre o Pé do Morro e a Aravaína. Aí, foi... Nós chegamos até aqui. Santa Fé não existia nessa época. Só existia o São José. Santa Fé, do lado de cá, só tinha a casa do Abrão, que era do pai do Joãozinho. E aí, nós... Eles vieram até aqui, fizeram aquela picadinha feita de pacão, até chegaram na nossa moradia aqui. Aí, fizeram a irossa e voltaram lá, foram buscar nós. Aí, nós chegamos aqui e nós ficávamos aqui. E aí, daí pra cá, e foi que começou. Daí, foi que chegou com o tempo, chegou o Finado Rock, chegou o Finado Severino, chegou o Seu Eduardo. Aí, depois foi que foi chegando esse povo de Zé Preto. Aí, nessa época, ninguém não sabia o que era carro, ninguém não sabia o que era uma televisão, não sabia o que era um rádio. O primeiro carro que eu vi era a moça. Onde eu vi o primeiro carro. Aí, nós chegávamos, o carro passou na estrada e ia pra uma fazenda... Um dia, um dia, um 15, que chama o que é hoje, chamava o 17. Onde o carro passou e nós corria atrás, o carro pra nós ficar... Aí, tinha aquele colinho ali do domingo leite, nós pedia a Deus que ia atolaço. Que era pra esse carro, um dia ali, que era pra nós ficar vendo ele ali, nós ficava olhando. E aí, daí assim, foi começando, aí não existia outra coisa. Dona Maria, como eram feitos os artesanatos aqui na comunidade? O artesanato, na época? O artesanato, na época, só que o povo sabia fazer mesmo aquilo, que era só mesmo fazer coco, de coco, esteira. Você pega, esmagalha em uma bacia, bota água, acabar você escoa, bota no saco, deixa escorrer a água, aí bota na prensa. Quando já enxuta, aí se você quiser fazer dela fresca, só botou na bacia, esmagalhou, quando acabou, você pega o ovo, bate, aí bota bem. Você pega o azeite, bota doce. Azeite de coco, azeite de coco. Já o leite de coco também faz. É que o leite de coco também é bom. Pega o leite, bota no fogo, bota açúcar dentro. Cozinha, deixa cozinhar mesmo, bem cozinhadinho, aí você bota pra esfriar. Vocês não vão sentando, não, que eu falo de jovem. Mas também você é rabudeu demais. Olha, vocês vão escrever aqui. Agora, continuam a escrever. Pode dizer a palavra que sabe. Também pega que sabe, né? Você não tem nada que sabe. Também é como um bicho. Que gel, vai? Bota pra cozinhar, mas não é a fuga não, é só o leite. É só o leite, com açúcar, capaz de esprejar dentro da bluba. Maria tá ouvindo, Maria. O que é isso? Aí, ó, você amassa. Aí só fala nem bem isso. Olha, você amassa. Amassa. Até ela unir. Vai ficar molinha. Aí você bota na frega. Vai ficar molinha. Bota a frega no fogo. Quando a frega estiver bem quente, você forra com uma faia de banana. Aí bota a tuba e ajeita ali, aí cobre com outra faia. E para a faia. Aí deixa assar. Quando assa, quando assa, você pega uma tala, ó. E um pano, você bota a mão no cima e mete a tala que se debatou. E vira. Virou. A mão da tia Chica, a mão da tia Luz já é curada. Aí, quando acabar de assar, com a faca forte, que é um pedaço pra mim aqui. Eu quero falar aqui e agradecer a Dona Chica, né? A Dona Lúcia, que são as pessoas que contribuíam com a gente hoje, nos pratos chiquitos da comunidade, né? Que são o cuchá, o bolo de pulbo, o bolo de mandioca. E eu quero convidar elas também, que no dia da apresentação nossa lá, que elas estejam junto com a gente também. E que façam, assim, uma apresentaçãozinha de como elas, como é que se fala, desenvolvem esses pratos. Lá, pra todo mundo ver, pra gente assistir e aprender também, tá? Muito obrigada às duas. Quando aqui morreu um menino com o nome Antônio, filho do seu Eduardo, morador antigo, que tinha aqui, e esse menino morreu. Antes dele morrer, ele já tinha uma tradição, assim, de rezar nas pessoas. Eu acho, não sei, devido crença das pessoas, acreditava muito, eu acho até que acreditava em Deus. Ele tinha mais ou menos quantos anos? Ele tinha mais ou menos na faixa de uns oito ou nove anos, por aí. E ele já rezava, assim? Já rezava. Ele já chegava a achar uma pessoa doente, ele pegava uma folhinha e rezava nas pessoas. As pessoas terminavam ficando bom. E aí, chegou uma certa época, aqui nesse lugar morria muita gente, muita criança, muita criança mesmo. e ele foi um dos que faleceu. E ele faleceu e, naquela época, todo mundo usava rosário. E ele morreu e levaram ele pra enterrar com rosário de conta de capim, que a gente chamava na época de conta de capim. E enterraram ele com esse rosário. Então, sete dias depois, tinha uma pessoa aqui que nem mora mais aqui, não sei nem se ele ainda é vivo, Manel, o bigodão, ele foi pedir a ele que falasse pro pai dele pra desenterrar ele, pra tirar aquele rosário do pescoço dele. E assim ele veio. Muita gente duvidou, ficou com medo de ir, porque se fosse, tava pensando que ele tava podre. Aí foram desenterrar assim mesmo. Ele disse que não tava seguindo o caminho dele devido àquele rosário de capim que tava no pescoço dele. Aí foram. Quando chegaram lá, desenterraram ele. E chegou... Ele não tava fedendo, tava perfeito. A única coisa que diz que tava correndo do nariz dele era só uma aguinha assim, amarelinha. O resto tava tudo perfeito. Até as florzinhas que as meninas colocaram em cima dele, tava vivinha. Eu não cheguei pertinho dele, que naquela época você tinha um respeito muito grande pelos mais velhos. E o mais velho falava que menino não podia chegar perto de defunto, né? Mas às vezes chegou a ver que desenterraram ele. Eu cheguei a ver desenterrando, mas fiquei muito longe assim, muito longe, mais ou menos uns 10 metros. Longe porque o pessoal não deixou, mas desenterrou. Porque o corpo dele tava perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Não tinha deteriorado nada. Tava perfeitinho. Aí tiraram o rosário do pescoço dele. Com sete dias. Com sete dias. E aí tiraram e tornaram a enterrar novamente. Muita gente, acho que ainda rezaram alguma coisa depois, algum terço, depois que desenterraram pra poder enterrar. Não peguei, não cheguei, porque se fosse hoje eu pegaria. Eu ia ver se ele tava mole, eu tava duro lá ainda. Mas ele tava perfeito, eu tava distante, só olhando. Mas eu era muito criança, tinha mais ou menos uns 9 anos, por aí assim. Eu sou conhecido como Enoquim. Enoquim, a gente quer fazer uma entrevista assim com você. Porque você é uma pessoa, você vive aqui há quantos anos? Eu cheguei aqui, aqui dentro do Colcalinha, há 31 anos. Meu nome é Nelco Oliveira Filho. Não tenho, por onde eu ando, meu nome é Limpo, graças a Deus. Não tem bem dizer meu nome. O popular Enoquim, tem 46 anos de idade. Fui um homem muito sadio, graças a Deus. E adoecei trabalhando, graças a Deus, com um motosserro 051. E faço que não dizer. Tudo que acontece é acidente. Eu trabalhando, agradeço a Deus. Sou um trabalhador. E não nego meu natural. Sou filho legítimo da cidade de Nazaré do Piauí. E mudei de Nazaré pra cá. Nazaré do Piauí pra aqui, pra Goiás. Em 82, hoje é Tocantins, que dividiu o estado. E comecei a fazer remordiales em 92. No dia 22 de outubro de 92. Esse foi o meu. Aconteceu o trabalho na fazenda. Próximo à fazenda, assim que irmão. Um pau caiu por cima de mim. E eu caí por cima de um pau. Fiquei na tesoura. E perdi o rins. O rins rachou na mesma hora. E, em servição do rins, antes dessa queda que eu caí por debaixo do pau, que era a tesoura, peguei uma balária. Perdi o irmão. Tudo nesse mesmo serviço? Não. Quando eu peguei a balária, perdi o irmão. Agora, eu fui um almoçadinho, praticamente, até 92. De 92 pra cá, faço remordiales. Hoje estou completando oito anos que sou cadeirante, dependendo da cadeira de rodas. Na fazenda aí, que vai pro Novo Horizonte. Nessa parte de lá. Eu judei cortar tudo. Mas... Eu judei cortar tudo, tudo, tudo. Aí quando terminou, o homem empeleitou um rapaz aí pra banda do Pé do Morro. Ele empeleitou a derrubada. Aí ele disse, não, mas eu vou tirar assim o cara dele pra vocês. O fazendeiro. Você trabalha aí fora. Aí trabalhei. Levei essa turma do Cocalinho e trabalhamos e fizemos o serviço. E aí, quando terminou a minha, ele disse, agora o senhor vai ajudar a terminar. E fazer aqui a dele aqui também terminar. Porque estava faltando ainda um bocado ainda. O senhor vai ajudar a terminar. Só sai daqui depois que terminar. Tá bom. Porque o carro foi racho. Até quando sai fora. Quando sai fora, ele veio lá em casa. De uma hora, o senhor recebeu o dinheiro lá no Pé do Morro. Aí nós saltamos no carro aí com o material. Quando chegamos lá, ele fez o pagamento e tudo mais. Disse, senhor Abidão. E o senhor plano. Eu digo, ah, eu queria ficar morando ali mesmo. Porque eu não tenho terra. E a terra você era tomada de conta. E eu ficava ali na beira da estrada mesmo. E não, senhor. Eu tenho poder de fazer tudo no mundo com você. Até tirar sua vida, pra me dizer. Até tirar sua vida quase que ele falou. E aí o revólver ia meter na minha boca. Escovou meus dentes bem escovadinhos. Com a boca do revólver. E o peão dele veio um lá de outro pro outro. Meteu a boca do revólver também. Chegou. Tirou os grudos que tiram. Só. Aí eu caminhei de lá pra cá. Ele disse, pode ir embora. Tá despachado. E você sai de lá. Se você não sair de lá. De cinco horas eu tô lá. E eu tava muito bem. Ameaçando, né? Um ruim. Eu tô indo pra cá. Rapaz do pé do morro. Já tarde a noite. No pé. No pé. É quando eu vim aqui lá do carro. Eu tinha andado no mato. Quando o carro passava eu saia na estrada. E entrava dentro de capabode. Que saia a imprensada. Mas entrava. E fui bater lá em casa. Quando eu cheguei lá em casa. Cinco horas quase. Chuva. Chuva. Pelo amor de Deus. Tira. Puxa o minho. Joga lá pro lado da estrada. Pode puxar. E o que é isso? Nós vamos fazer o serviço. Puxa. Aí pegamos um bocado dos meninos. E jogamos lá pro lado da estrada. E fomos indo. Fomos indo. E retiramos. Daí tiramos um pouco de bagulho. E o resto ele chegou. Nós tava acabando de tirar. Ele chegou. Tocou fogo ali. E eu toco lá. E só toco. E aí que eles ainda vieram mesmo. Vieram. Tocaram fogo ao redor da casa todo dia. Rapaz tinha um monte de sabão. Assim no canto. Tava tapada de cima assim. Um monte de sabão. E queimou. Tinha um trabalho danado pra fazer, né? Sim, senhor. Acabou com tudo. Até cama queimou. Não podia fazer nada, né? Não podia fazer nada. Já tinha escovado meus dentes. Já tinha escovado meus ouvidos. Tirado meus ouvidos. Eu quero falar um pouco a respeito do projeto que nós estamos desenvolvendo. As lutas de um povo, de uma comunidade. Esse projeto nos proporcionou momentos de grande recordação. Onde nós tivemos assim uma oportunidade de fazer uma retrospectiva. foi um momento que tudo é do que vivemos antes, mas é uma coisa que ficou para trás. Das lutas, o sofrimento que as pessoas dessa comunidade passaram. Como todos sabem que foi lutas. Muitos procuraram o que esse projeto tem a ver com o trabalho escravo. Tem tudo a ver. Porque a nossa história faz parte de uma vida sofrida. Então é importante a gente estar reavivando. Porque as nossas crianças do futuro, elas não vão saber da nossa história. E é sempre bom a gente estar voltando atrás. E estar repassando, reconstruindo a nossa história. E hoje nós queremos coisas melhores para nossas famílias. Como uma vida digna para todos. Sabemos que muitos já tem uma casinha onde morar. Mas ainda falta muito. Tem muitos que precisam e ainda moram em barracos. Porque não tem condições de construir uma casa. E nós sabemos que é uma grande dificuldade. E que a gente precisa muito. É de moradia. É de uma educação de qualidade. Um salário digno para os nossos professores também. E uma comunidade com mais oportunidade de inclusão para os nossos jovens. Porque nós sabemos também que nossos jovens muitas vezes têm que sair para fora. Porque a nossa comunidade não tem, como se diz, uma área de ocupação para que envolva esses jovens no mercado de trabalho. E nós precisamos muito. E quero aqui também agradecer a equipe de apoio a projetos do Escravo Nem Pensar. A Repórter Brasil, em nome da Carol. A CPT, que nos deu apoio nesse trabalho também. A Prefeitura, a nossa Secretaria de Educação. Toda a equipe da Escola Emanuel que trabalhou incansavelmente na realização desse trabalho. E eu só tenho a agradecer a cada um, a nossa comunidade. A todos que trabalharam ombro a ombro. E que estão junto com a gente nesse trabalho de combate ao trabalho escravo. Nós precisamos estar sempre atentos para que nós não possamos nos tornar novamente escravizados. Eu quero agradecer também as pessoas que colaboraram conosco, dando entrevistas. Os nossos alunos também. Que eles tiveram participação ativa nesse trabalho. Nos ajudaram nos trabalhos de pesquisa. Realizando oficinas também. Onde eles participaram e mostraram-se um grande desempenho. E isso é muito gratificante. Eu quero agradecer os nossos alunos de forma geral. De primeiro ao nono ano. A EJA também, que são pessoas que colaboraram também, dando seus depoimentos. E a gente só tem a agradecer. E toda a nossa equipe da Escola Emanuel e comunidade geral.